De volta no programa Putz Grila e já aqui o momento saudosista, dá uma olhada quem está do meu lado. Show de bola, Luau, Putz Grila, lembra desse momento, Tubarão? Pô, momento inesquecível, na praia do Guarujá, da hora, tamo junto. É o programa Putz Grila, Fabio Esquevani aqui tem um pessoal que entende de inglês. Como eu sei que você é fluente em inglês, dá um boa noite, seja bem-vindo. Yes, of course. Good night, good night, good evening. Welcome to Rock Show Santos, ok? Bom, eu vim aqui receber esse prêmio em nome de Juliana Colasso, diretora da Wizard Ponta da Praia e Wizard Pompeia. A gente veio aqui pra agradecer esse prêmio e ele é bem válido. Então tá aqui, mostra o troféu Fabio Esquevani. Aê, irmãos, aqui, troféu Rock Show 2013, parabéns. Um abraço pra todo mundo aí da Wizard. Obrigada. E agora é a vez da banda Replace. E aí, galera, somos o Replace, eu, Beto Vocal, Biel, Batera, Juan Baixista, nossa guitarra, Juliana Vieira e nosso guitarra, David. É isso aí, Betão, conta pra gente aí os trampos em São Paulo, como tá a cena em Sampa. Pô, então, cara, pra quem não sabe, a banda tá fazendo uma volta agora. Segura pra mim aí. Segura pra mim aí. Fico até excitado. Ô, Fabião, agora pergunta pra eles, né, o que eu gostei da banda Mahalo é dessa proximidade com o público, com a galera. Por exemplo, o programa que a gente gravou, mandamos pra eles, os caras assistiram. Não, foi um maior show de roda, uma maior honra pra nós, saber, a gente se encontrar de novo aí, trombar vocês. Vocês vão lá que assistiram o programa até o final, com a galera lá. Foi irado, vimos três bloquinhos ali, tudo rolou legal. O show lá no Guarujá também foi um puta show bacana, tá ligado? Conhecemos vocês lá, foi maior vibe, aqui tá sendo maior vibe também. A gente tava comentando aqui que é um momento onde vocês têm a possibilidade de se encontrar. Ah, essa semana inteira a gente tá em estúdio gravando do single novo, que já vai pra rádio agora em novembro mesmo. Pô, a gente tá na maior batalha, maior batalha diária, uma correria louca, intensa. Mas eu tinha que dar uma parada no estúdio lá, eles continuaram gravando, eu tive que vir aqui pra tá, esse momento aqui. A galera do rock show, eles realmente aqueceram a cena de uma forma que talvez alguns lugares do Brasil não tivesse tão aquecido como aqui. Aqui continuou realmente fervendo e a gente fica feliz de fazer parte disso. Mais um dos ganhadores aqui, o site rock de verdade, levou o prêmio. Pô, cara, levamos, segura no microfone. Fico até excitado. E aí o pessoal mandou perguntar, o pessoal da produção já chama no ponto eletrônico, já manda informação. A gente quer saber aí como que foi a aparição na Malhação, participar de Malhação. Foi irado, né? A gente recebeu o convite, a gente foi a primeira vez, participamos. Foram três dias que apareceram agora e o quarto que apareceu dois meses atrás. E, meu, foi muito legal. A gente foi pro Rio de Janeiro, conheceu um Projac que era nosso sonho, fomos super bem tratados por todo mundo lá. O elenco falou, fecha de sofá, né? Não, quer isso? Tá ali a nossa cara barbada aqui, né? Aqui não, velho. Aqui é reggae, hein? Inclusive, tu queria mandar um salve pro Guilherme aí também. Pô, o Guilherme é nosso parceiro, toda a rapaziada da Viela lá. Viela Hip Hop é nóis. Pô, a gente levou o prêmio, cara, como melhor rede social, tá ligado? Tipo, é um site que há dois anos e meio tá batalhando aí na história e há dois anos... E, tipo, só com isso de história já é um dos maiores sites de rock do Brasil. Esse ano foi um ano muito bom pro Conexão, né? A gente, no começo do ano, colocou uma música na trilha sonora da novela Amor à Vida, da Rede Globo. E a gente, agora, em novembro, vai lançar nosso disco pela gravadora Som Livre. E hoje a premiação Rock Show colocou a gente como o melhor guitarrista pro Leandro Ramaggio. E esse disco, que foi um disco que a gente, pô, trabalhou quase oito anos, ele ganhou o melhor prêmio Rock Show disco do ano pro Conexão Baixada. O prêmio Rock Show é um dos maiores prêmios de rock, não só da Baixada, mas como do Brasil. E eu fico muito feliz, tipo, de ser indicado e de ter ganhado, cara. E você pode ver que tem muita gente aqui em cima. Agora eu tava sentado ali e eu imaginei, eu também organizo eventos, também tô ligado como funciona. Isso aqui vazio, vocês ajeitando cada detalhe, imaginando tudo como ia ser. E você vendo ele agora, o evento começou às sete, onze e vinte, inclusive tá presente aqui hoje a galera do onze e vinte. Você, o que você tá achando disso, velho? Vibração totalmente positiva. Ah, a gente viu o negócio crescer, né? Formentar. Então, pô, é bonito, é bonito e é satisfatório, porque é uma alegria imensa mesmo, assim. Eu tô felizão mesmo, assim. Até fiquei surpreso com o pessoal falando comigo. Mas, pô, achei que ficou show, assim. E ainda nem acabou. Quando acabar eu vou dormir na minha cama e falar, pô, hoje foi um dia satisfatório, assim, me fez bem. Olha só, eee, prêmio Rock Show Santos. Parabéns, hein, Fábio. Aqui, parabéns, Feliz Santos, a prêmio Rock Show Santos 2013. Parabéns, Fábio. Parabéns, Fábio. Parabéns, Fábio. Parabéns, Feliz Santos. Parabéns, Fábio. Parabéns, Fábio. Parabéns, Fábio, desculpa. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, Fábio, parabéns. Valeu, obrigado. Parabéns. Ganhar esse prêmio representou demais pra gente, velho. Prêmio Rock Show Santos. O Putscrilla ganhou. Tu tá dando risada? Porque talvez tu não tenha tanta importância com esse show. Tu tá chorando, velho. A gente ganhou o Prêmio Rock Show Santos. Obrigado. Gente, Fernando, eu vou comemorar. Vai. Abraço ao pessoal. Eu vou correr aqui na Anacosta. Vai lá. Eu vou aqui na Avenida Anacosta, que a Unique fechou. Parabéns. Você ganhou, então, né? Parabéns. 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 Putscrilla. Ai, meu Deus do céu. Gente, a gente não ganhou nada. A gente veio aqui poder prestigiar. A gente veio na intenção de participar e de agregar. Para que o cenário Rock and Roll fique cada vez mais forte. O Putscrilla é um maluco. Ele vai sair correndo lá na Anacosta. Opa! Vem vai lá! Todas as cidades aí. Um salve pra todo mundo aí. Pra galera do programa também. Parabéns. Sucesso. Bom show pra ti aí. Valeu. Boa curtição. Valeu. Facear. Abraço aí, galera. Valeu. É isso aí. Tamo junto sempre. Valeu. Obrigado. O programa Putscrilla vai encerrando por aqui. Fabio Esquevani. Você já sabe quem... Tu viu ele aí? Vi. A gente entrevistou. Batemos um papo com ele. Mas eu queria aproveitar o final do programa aqui. Porque eu vi que tem muitas pessoas em muitas redes sociais. E eu queria me sociabilizar com você que está assistindo a gente também. Com a galera que está acompanhando. Fala pra gente, Fabio Esquevani. O seu Instagram. Meu Instagram é Fabio Esquevani. Meu Facebook é Fabio Esquevani. E a galera também pode me adicionar lá no Instagram. Fê Putz Grila. Então no Facebook. Fernando Santos Putz Grila. Pode encontrar a gente lá, bater um papo, trocar uma ideia. Pode entrar também no nosso YouTube. Vamos ficar mais pertinhos. Vamos ficar mais próximos. Mande a sua pauta. De repente tem alguma coisa legal na tua cidade pra gente fazer. A gente vai até aí. Não é isso? Sabe o que vai? Verdade. O mundo é Android, gente. Fica na paz. Prêmio Rock Show 2013 em Santos. Acabando por aqui. O programa Putz Grila. Você continue ligado na nossa programação. Valeu, galera. Muito obrigado. Beijo do coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Parabéns. 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 Putz Grila, valeu. Parabéns. Parabéns.